Eu tô louca pra te dar prazer Fazer o nosso show acontecer Vem pra minha cama ensinar Esse jeito gostoso de amar Você me deixa com tesão Vai viajando com suas mãos Em lugares proibidos do meu corpo Puxando forte o meu cabelo Me dá tap no espelho Refletindo o nosso amor gostoso Você me deixa com tesão Vai viajando com suas mãos Puxando forte o meu cabelo Me dá tap no espelho Refletindo o nosso amor gostoso Você me deixa com tesão Vai viajando com suas mãos Em lugares proibidos do meu corpo Puxando forte o meu cabelo Me dá tap no espelho O nosso amor gostoso Você me deixa com tesão Vai viajando com suas mãos Em lugares proibidos do meu corpo Puxando forte o meu cabelo Me dá tap no espelho Refletindo o nosso amor gostoso Eu tô louca pra te dar prazer Fazer o nosso show acontecer Você me deixa com tesão Vai viajando com suas mãos Você me deixa com tesão Vai viajando com suas mãos Em lugares proibidos do meu corpo Puxando forte o meu cabelo Me dá tap no espelho Refletindo o nosso amor gostoso Você me deixa com tesão Vai viajando com suas mãos Puxando forte o meu cabelo Me dá tap no espelho Refletindo o nosso amor gostoso Você me deixa com tesão Vai viajando com suas mãos Em lugares proibidos do meu corpo Puxando forte o meu cabelo Me dá tap no espelho O nosso amor gostoso Você me deixa com tesão Vai viajando com suas mãos Em lugares proibidos do meu corpo Puxando forte o meu cabelo Me dá tap no espelho Refletindo o nosso amor gostoso Isso é banda virada por roseira Do piseiro apaixonado O tapa do dia vai ser a saudade Cadê toda aquela felicidade Que você jogava na minha cara Sem ser de verdade Seu orgulho alimenta a falsidade Seu olhar não mente nem que você queira Tá achando certo o que está fazendo Vai dando aula que eu vou aprendendo E se foguete não tem ré Bilodo até o sol Se deu vale é solto Se deu mole eu coloco outro em seu lugar Eu vou te superar Eu vou te superar E se foguete não tem ré Bilodo até o sol Se deu vale é solto Se deu mole eu coloco outro em seu lugar Eu vou te superar E vai me deixando de lado pra ver no que dá Vai me deixando no vácuo pra ver no que dá O tapa do dia vai ser a saudade Cadê toda aquela felicidade Que você jogava na minha cara Sem ser de verdade Seu orgulho alimenta a falsidade Seu olhar não mente nem que você queira Tá achando certo o que está fazendo Vai dando aula que eu vou aprendendo E se foguete não tem ré Bilodo até o sol Se deu vale é solto Se deu mole eu coloco outro em seu lugar Eu vou te superar Eu vou te superar E se foguete não tem ré Bilodo até o sol Se deu vale é solto Se deu mole eu coloco outro em seu lugar Eu vou te superar Eu vou te superar E vai me deixando de lado Pra ver no que dá Vai me deixando no vácuo Pra ver no que dá Vamos chegar na pressão meu Rafinha Vamos chegar na pressão meu Rafinha Olha a pressão Eu vou numa festa com o meu cavalo E com as vaqueirinha Eu só danço colado O meu alazão se parece comigo Só monta em cima dele Em baqueira de vestido Com o meu cavalo Com o meu cavalo volta pra vencer Só fica em cima dele Quem souber mexer Sobe no cavalo Começa a mexer Rebola gostoso Com o vaqueirinha Sobe no cavalo Começa a mexer Se não rebolar Vai ter que descer Sobe no cavalo Começa a mexer Rebola gostoso Com o vaqueiro vê Sobe no cavalo Começa a mexer Se não rebolar Vai ter que descer E pra cantar comigo Eu convido ele Meu parceiro Rafinha Vamos virada Vamos o titio Que prazer Eu fui numa festa Levei o meu cavalo E com as vaqueirinha Eu só danço colado O meu alazão Se parece comigo Só pode montar Vaqueira de vestido Quando o meu cavalo volta pra descer Só sobe em cima dele Quem souber mexer Sobe no cavalo E começa a mexer Rebola gostoso Pro vaqueiro vê Sobe no cavalo E começa a mexer Se não rebolar Vai ter que descer Sobe no cavalo E começa a mexer Rebola gostoso Pro rapinha vê Sobe no cavalo E começa a mexer Se não rebolar Vem titio, vem! Sobe no cavalo E começa a mexer Sobe no cavalo E começa a mexer Rebola gostoso Pro vaqueiro vê Sobe no cavalo E começa a mexer Se não rebolar Vai ter que descer Desce, desce Ai menino, isso é virada por você Obrigado titio, obrigado virada Foi um prazer cantar com vocês Valeu macho velho Eu que agradeço meu parceiro Rafinha Tamo junto, chama na bota menino